Oi galera, tudo beleza? Eu espero que sim, bom, tô aqui pra mais um vídeo, galera, aconteceu essa situação no Adopt Me aqui, galera Eu acabei rejeitando, não deixei a pessoa adicionar tudo que ela queria, então eu rejeitei o trade, ela mandou um trade de novo fazendo essa situação aqui Quando você vê esse tipo de situação, galera do céu, você sai correndo no servidor, você denuncia, mas não alimenta esse tipo de situação A pessoa colocou assim, I hate, o que me odeia, né? Mas beleza, isso as pessoas falam muito no Adopt Me ali, a gente nem pode expressar, nem pode levar a sério, né? Eu até coloquei ali uma carinha, mano, tipo, mano, que isso, galera, como assim? Aí depois ela falou uma coisa muito séria, eu fiquei preocupada que essa pessoa possa perder a conta dela, isso mesmo, galera, porque ela acabou colocando ali Ela até se atrapalhou, botou errado, depois ela colocou certo, que é morra E espero que essa pessoa não perca a conta por causa disso, galera, só porque teve um trade rejeitado que a outra pessoa não deixou adicionar Eu espero então que ela não perca a conta, se tiver uma chance aí do Adopt Me não banir, que ela pense bem antes de escrever Então é isso, galera, é isso, é uma lição pra todos nós aí, vamos pensar antes de escrever, né? Vamos também pensar antes de rejeitar um trade, porque a coisa tá ficando feia no Adopt, mano Então é isso, se você gostou, já deixa o seu like, não esqueça de compartilhar, se você puder, fiquem com Deus E um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo E um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo E um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo E um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo E um abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo